Eu vim mandar um salve pra Tropinha, que tá chegando no meu canal. Se você se inscrever e deixar o like, eu deixo você pegar no meu Bilal. E agora, Tropinha, vamos iniciar mais outra questão, só que dessa vez é bem delicada. Tá preparado? Então, bora ver. É, já liga. Então, a pergunta é para os grandes, mano, é mudar a vida pessoal do cara. E é o que todo jogador de Free Fire quer, mano. Todo jogador de Free Fire, ele pode ter o instinto de competitivo. Mas o que ele mais quer, mano, é mudar a vida da família. É verdade, mano. Isso é verdade, mano. Isso é verdade, mano. É muita verdade, véi. Mano, a primeira coisa que você pensa é ganhar dinheiro e mudar a vida, mano. Já era, acabou. Não só sou, quanto da sua família. É muito foda, cara. Em prol de mudar a vida de ProPlayers. A gente não pode ter título. Mas se tem uma coisa que a gente faz aqui, mano, é se desgastar em prol do sucesso pessoal do player ou do stream. Não pula não. Vocês têm que ouvir isso aqui, pô. Vocês só querem ouvir as tretas. Uma pessoa a ser valorizada é ele jogar NFA, né? Para vocês. Ele tá na line principal. Para vocês é isso. Mas não é, mano. Para nós valorizar um jogador é pegar o cara. Que não tinha absolutamente nada na vida. Além de alguns números no Instagram. Com menos de dois meses. Ele poder fazer uma compra enorme para casa. Com menos de dois meses. Ele poder... Já olhar um carrinho. Para nós é isso. Vamos conhecer o da Cruz. Beleza. E eu comecei a pesquisar, Frada. Comecei a pesquisar, comecei a pesquisar. Enfim. Achei o da Cruz lá na PRG. Maçã. O da Cruz eu acho que tinha 7 mil, mano. 7 mil seguidores. Uma coisa assim. Ele tinha 7 mil seguidores, mano. Quando eu achei ele. Tá ligado? E... Eu peguei. Achei ele. Mandei mensagem para ele. Enfim. Conversei e tal. Falei das propostas que a gente tinha. E... Falei para o meu irmão, ó. Esse cara aqui é bom. 4x4 ele é bom. Aí trouxemos ele, mano. Com 7k. E foi a mesma conversa. Falei assim, daqui 3 meses sua vida vai mudar. Vai mudar. Daqui 3 meses. O da Cruz teve mérito disso tudo. Então, ó. Mérito dele também. Correu atrás. É isso. Muita gente aí que entra, gosta de competir, mas não gosta de fazer live. Não tem como crescer. Então... Isso aí ele tem mérito também. Ele correu atrás do dele. Fez o dele. Tá ligado? Com certeza. Que a GH era para ser Igor X, Apes, Shots e da Cruz. Era a line da Renegados que era para estar aqui, ó. Nessa line. Nessa GH. Mas agora vamos contar a verdade, né, mano? Vocês queriam? Sapinha. A verdade. É a verdade. Tá ligado? Vamos trazer os caras, mano. Vamos trazer os caras para a GH. A torcida está pedindo. A torcida está pedindo. Trazer Igor, Half Shots e da Cruz. Os 4. A gente vai dar uma mansão para vocês. Eita, vai dar uma mansão? Mas eu também quero uma mansão. Tem turista. Eu dou até um canec. Isso me dá uma mansãozinha. O 4. Ah, nós temos que gravar e o nosso competitivo vai cair. E o que aconteceu? O da Cruz abraçou a ideia. E jogava o competitivo e gravava os vídeos. Vocês viram no início. Ou seja, da Cruz piorou. Da Cruz ficou, foi melhor. Mas o que aconteceu? Eu não sei. Foi influenciador. Só que isso aí a gente não concordava. Por quê? Porque a gente ia ter só gasto. Né? Porque. Colocar 4 caras dentro de um GH enorme. Com uma despesa de mais de 60 mil por mês. Para os caras não poder gravar um vídeo. Está de sacanagem. Porque campeonato. Naquela época. A NFA estava pagando 2 mil reais. E não tinha tanto campeonato de emulador. Fez a vontade do da Cruz. Se tal organização tem vínculo com a plataforma X, digamos. Nós temos um bom vínculo com a Nimo. E a gente chega e fala bem assim. Fulano, a gente arrumou um contrato para você. É na Nimo. Pronto. Assinou. Acabou. Nós não, mano. A gente tem vínculo com a Nimo. Tem vínculo com a Twitch. Tem vínculo com a Boia. Tem vínculo com a Beagle. Nós temos vínculo com todas essas plataformas. E aqui. Olha para você ver o tanto que a gente valoriza o jogador. A gente deixa o stream escolher qual plataforma que ele quer. Por mais que a outra seja mil vezes vantajosa. O que aconteceu? A gente arrumou um bom contrato para o da Cruz também na Boia. Se a gente fosse amarrar ele de vez. A gente fala assim. Irmão, assina aí. Assinou, acabou. Assinou com a plataforma. Acabou. Aí a gente chegou e falou assim. Mano, o que você quer? Eu não quero assinar. Porque eu não quero perder meu público no YouTube. Blá, blá, blá. Beleza. Vamos correr atrás de outra pessoa então. Outra plataforma. Né? O que a gente fez? O que a Los Grandes fez? Se queimou com a Boia praticamente, né? Essas paradas aqui eu não sabia não, mano. Eu estou mandando a real para vocês, mano. Vocês vão pensar que a gente não valoriza o jogador. A gente valoriza até demais. Os caras que começam a ganhar números sobe para a cabeça. Essa é a realidade. O que o gato achou disto? Achou legal. Ele e meu irmão ficamos arrasados. Essa é a realidade. Eu também estou arrasado, mano. Nós ficamos arrasados. E a gente nunca viu isso, mano. Eu não esperava. Eu não esperava. É uma família, a Los Grandes? Então, tipo assim, essa é a realidade da história, mano. Essa é a realidade do que aconteceu. Então, assim que aconteceu, nós fizemos uma reunião hoje. E meu irmão falou bem assim, mano. Chega de farcada nas costas. Chega, chega disso. Eu quero saber quem que está comigo. Eu quero saber quem que é a Los Grandes 100%. É isso. Vocês são Los Grandes? Vocês acreditam em mim? Vocês acreditam no projeto que eu tenho para vocês? Mano, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Quando acabar essa pandemia do que que a Los Grandes vai virar, pô? Vai virar o Demolônio. Vai virar o capeta. Mas é uma família, porra. Nós faz de tudo. Nós faz de tudo. É, nós vai meter o louco, porra. Nós é meio doido. Nós estamos nervosos. Nós estamos nervosos. E por mais, mano, que o time hoje, independente de quem jogar ou não, a gente sempre está dando suporte para o cara. A gente sempre está ajudando ele, principalmente com o stream. Tá ligado? Sempre, 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 sempre. Precisava do da Cruz agora? Sapa, Los Grandes agora precisava do da Cruz. Precisava, mano. A gente precisa de um CPT. Klaus foi punido. Né? Bom. Acreditava que ele ia ser um CPT muito brabo aqui. Mas agora a hora que a gente precisou... É foda, mano, você seja. Nossa parte, seja consciência também. É foda, mano. É por isso que eu falo que eu entendo os dois lados, mano. Eu já vi já. É por isso que eu falo que eu entendo... Mano, é por isso que eu falo que eu entendo os dois lados, porque... Mano, por mais que você tem que... Mano, você tem que sair, tem. Você tem que seguir onde é melhor pra você. É. Só que... Sei lá, viado. Complicado. Imagina aí. Eu ficaria arrasado também, mano. Se eu não supor... Eu pego uma pessoa aqui, mano. Aí eu trago ela. Eu falo, velho, eu vou te ajudar. Vamos botar um exemplo. Vamos botar... Vamos botar... Meu irmão. Vamos supor, meu irmão. Né? A gente sentou, tal. Falei pra ele tudo. E hoje ele tá onde ele tá hoje, assim, né? Em questão financeira. E um dia ele vacilar muito comigo, tá ligado? Um vacilo que não precisava. Eu ficaria arrasado também, mano. Então... É uma situação complicada, velho. ...que em momento nenhum fiz algo errado com a organização que eu estava. Sempre respeitei. Também é direito meu de escolher o meu futuro. Amanhã vou dar a minha visão sobre tudo o que aconteceu. E tudo o que me fez tomar esta decisão. Quem quiser saber, brota na live. Fé. Embora esperar a tropinha que ainda vai... Ah, não. Tem que correr, mano. Mas, mano. É o que eu falo. O ser humano, minha tropa. O ser humano é assim, tá ligado? O ser humano, quanto mais ele tem, mais ele quer. Isso aí é da maioria do ser humano, tá ligado? Acho que... A cada 10, um pra não querer. A cada 100, um pra não querer. Pra não, né? Pra tá bom do jeito que tá. Então, sim. Ele foi atrás porque ele visa algo maior, tá ligado? Igual eu falo. Quando eu comecei a fazer... Quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, eu comecei a ganhar um dinheiro. Eu falei, pô, mano. Se eu ganhar 2 mil reais, tá bom. Tá ligado? Eu falava. Vai dar pra mim viver. Eu vou ganhar mais do que eu ganhava trabalhando. E vou fazer uma coisa que eu gosto. Jogar e ganhar dinheiro. 2 mil reais. Aí, primeiro mês, eu ganhei quanto? 3 mil. Eu lembro até hoje. 3 mil e 250 reais caiu na minha conta. Falei, porra, que dinheirão do caralho, meu irmão. Amassando muito rico pra caralho. No outro mês, já caiu 7 mil na minha conta. Certo, tropa? No outro mês, caiu 7 mil na minha conta. E eu falei, desgraça essa. Agora eu tô rico mesmo, bicho. Agora eu tô amassando pra caralho. Agora eu tô amassando, mano. Muito bonzinho no jogo. Não dá. Beleza. No outro mês, meu contrato mudou. De novo. Porque, assim, na época eu hypei muito. Rapidão, né? Hypei muito. Lá na StreamCraft. Caiu 10 mil da StreamCraft, na época. E caiu 10 mil do YouTube. Que tava juntando, tá ligado? 20 mil real. Eu falei, ô meu Deus, eu gastar tudo num pó. Vou cair na pedra de crack e vou meter a desgraça. Maconha a porra toda. Vou ficar doidão. Bala e balada e festa e as desgraças. Aí tá, né? E, assim, com o tempo, eu fui ganhando, tipo, 10 mil reais, tá ligado? Por um bom tempo eu fui ganhando 10 mil reais. Não, mentira! Mentira! Foi só um mês. No outro mês, meu contrato mudou, tropinha. Sabe pra quanto? O dólar era 3 e pouco o dólar. Tava 3 e pouco. Eu vou falar pra vocês. Quanto mudou meu contrato? Pra 12 mil dólar mudou, na época. Né? Eu falei, é mentira, mano. Mentira! Meu contrato foi pra 12 mil dólar. Só que, tipo assim, o Rodrigo já arrancava um ponto. O meu e o do Gide. Foi pra 12 mil dólar. O Rodrigo arrancava nosso 20%. Tá ligado? 20% o Rodrigo arrancava. E aí ia 2.400 pra ele e 9.600 pra gente. Se a gente batesse a meta. Eu e o Gide. Né? Então o Rodrigo amassava live. A gente amassava live. Ele divulgava nós. E, tipo assim, na época eu hypei pra caralho lá na stream, mano. Tava pegando 2 mil pessoas na Streamcraft. Na época era difícil você pegar 2 mil pessoas no YouTube. Lá não tinha bot. E aí... Falei, caralho, mano. Muito dinheiro, mano. Aí chegou num dia que caiu o dinheiro. Eu falei, mano, esse dinheiro não vai cair, não. Esse povo tá de brincadeira. Uma pessoa vai... Eu pensei comigo. Uma pessoa vai ganhar esse tanto de dinheiro aonde? Aonde que uma pessoa vai ganhar esse tanto de dinheiro? Jogando. Tá de brincadeira comigo. Quando dá no dia do pagamento, meu dinheiro cai no PayPal. Meu parceiro, quando caiu no PayPal... Eu tirei pra minha conta. Nem acreditei. Quando cai no PayPal, já é certo que vai cair na sua conta. Na conta do banco. Mas eu falei, mano, não vai. Vai dar um erro aqui. Não vai cair esse dinheiro na minha conta. Do... Do bicho. Tava lá 36 mil reais e trezentos. Tava lá 36 mil e trezentos. No PayPal eu tirei. No outro dia na minha conta eu falei, meu Deus, mano. Não tem condição, mano. Não tem condição, mano. Não dá. E aí, assim, eu ganhei por dois meses isso aí e a gente saiu e veio pra Nimo, né? Na época eu vim com um contrato menor pra cá e fiquei um tempo ganhando. E pra mim tava bom, não tava ruim, tá ligado? Só que, assim, eu almejava mais, né? Eu falei, pô, mano, eu quero ver se eu ganho mais. Aí eu comecei a ganhar menos do que os 12 mil dólares aqui na Nimo, né? E aí eu fiquei seis meses e mudou meu contrato, né? Aí seis mil dólares de novo. Aí... Aí começou, aí seis mil dólares, né? E aí tá. Aí nessa brincadeira ele aumentou. Aumentou um pouco mais, né? Tava ganhando menos, aumentou um pouco mais. Porra, tá bom também. Top. Só que eu ainda almejava mais, tá ligado? Meu parceiro, quando foi da outra vez, foi quando eu hypei, eu fiquei quatro meses hypado ganhando um salário baixo, né? Visando os outros que tinham menos pub do que eu. Ganhava muito mais do que eu. E eu ganhava pouco com o público alto, mano. E eu fiquei quatro meses hypado, né? Ganhando menos. E aí mudou meu contrato. Meu parceiro, quando mudou, eu falei, pronto, aqui agora tá bom, né? Ah, você vai falar contrato? Não, porque não pode, né, minha tropa? Não pode falar. É um dinheiro bom? É um dinheiro muito bom, né? Que cai todo mês aí, insanamente insano, amassando muito. E assim, mano, hoje eu viso em ganhar mais? Pô, mano, eu viso, tá ligado? Mas, meu parceiro, o que eu ganhei muito? Mano, é muito dinheiro. Então, ele tá aqui, não tinha nada quando veio, né? Veio, conseguiu uma coisa? Conseguiu uma meta? Conseguiu. Ele viso, o da Cruz visou mais, tá ligado? E assim, é normal, mano. Ficar chocado, é normal. Ficar com raiva, é normal. Ele agradeceu tudo aí que passou, né? Mas o Rodrigo, a hora que o Rodrigo ia ganhar com ele, né? Tipo, ah, vou ganhar agora. É... Eu vou ganhar... Eu vou ganhar com ele agora, né? Tipo, ah, vou arrumar um contrato pra ele, vou ganhar 2 mil dólares nas costas dele. Porra! Era o justo. Eu acho que era o justo também, né? Então... Ah, sei lá, mano. Mano, cadê? Não tem a liga, não? Acabou, mano.